Olá, bem-vindos aos podcasts do Jotel Café. O meu nome é Carlos Cardoso e sou diretor-geral da Tetris Portugal. O meu convidado hoje é Etienne, o CEO da Natixis Portugal. Etienne, muito obrigado por estar aqui connosco e gostava de lhe perguntar, sei que se mudou da Índia para Portugal há dois anos e gostava que nos contasse um bocado esse percurso e o percurso na Tetris. Muito, muito prazer. Muito obrigado, Carlos, de estar convidado hoje convosco. Muito prazer de estar contigo. Muito bom dia também. Sim, eu sou um global citizen. Eu viajei muito e tive essa sorte de trabalhar na Índia, trabalhar aqui em Portugal, trabalhar muito em França, em Bélgica, em România e nos Estados Unidos um pouco também. E é um prazer. Desde 2020 agora, durante a pandemia, eu apanhei as minhas coisas, apanhei um avião e cheguei aqui no Porto para começar uma nova aventura com a Natixis, que é uma aventura lindíssima, contentíssima de estar convosco hoje. A Natixis escolheu o Porto para a sua sede e eu gostava que nos explicasse um bocadinho porquê e qual a razão que vos levou a vir e a escolher Portugal e a nossa cidade, Porto, para criar este centro de excelência que o Etienne está a liderar. A razão é clara. Tem bom vinho, boa comida, boas pessoas, tem surf, tem praia, tem montanhas, tem tudo isso. Aliás, são algumas das razões. São algumas das razões. A razão que nós estamos em Portugal, claramente, é o facto que haja talento. Há talento aqui os back-office, há talento, há os portugueses que são mesmo de um alto nível de educação e há português que falam muitas línguas e isso também é uma vantagem. Há na nossa equipa, agora estamos a crescer muito, como sabe o Carlos, e somos 1.800, mais ou menos, e temos mais de 20, 25% das pessoas que falam francês e que falam bem francês. Somos também muito perto de Paris, em menos de duas horas podemos apanhar um avião e estar em Paris e perto de Londres também, que é um grande centro para nós. Nós estamos tanto longe de Nova Iorque e então o facto de estar na comunidade europeia, perto de Paris, há duas horas, com pessoas que falam francês de alto nível de qualidade é realmente trunfo, trunfo, que se diz em português? São trunfos para a cidade do Porto, para o Portugal e para fazer um centro de excelência que nós temos hoje. Muito, muito contente daquilo. A Natísio está neste momento a renovar a sua sede, mais uma vez, e está a crescer, e por isso gostávamos de saber quais são as necessidades que identificaram para este crescimento, mas também para esta renovação, porque não só estão a crescer, mas sim a renovar os espaços já existentes, que já tinham sido feitos no passado por nós. Muito bem. Sim, estamos a pensar em novos espaços. E estamos a pensar em novos espaços porque há um evento que aconteceu em 2020 que mudou totalmente a nossa maneira de trabalhar. A pandemia mudou as nossas maneiras de trabalhar. Há muitas pessoas que trabalham em casa e nós conseguimos, nós demonstramos que era possível de trabalhar em casa sobre uma grande parte das tarefas do nosso dia-a-dia. Só que o nosso trabalho não é só trabalhar em casa. Há formas, há tipos de atividade que são muito bem feitas em casa, quando temos que estar mesmo o foco com o computador, a fazer um ficheiro, a refletir numa tarefa mais considerada. Exatamente, que precisa de foco. Mas também, no nosso dia-a-dia, há ocasiões onde nós precisamos de estar conjuntos e de ganhar a energia da equipa toda. Quando, tipicamente, no desenvolvimento informático, estamos a fazer uma release, estar com a equipa e de ver como que está, se a produção está boa, não está boa, se temos que fazer correção ou não, faz sentido de estar conjunto e de ter aquela energia global e a interação entre todos. E isso é válido em todos os tipos de tarefas. Então, o meu objetivo agora é mesmo de tentar, para cada equipa, de identificar quais são as coisas que nós podemos fazer em casa e quais são as coisas que nós podemos fazer melhor, sejando todos ao escritório. Mas, para isso, temos também de adaptar o nosso escritório. O nosso escritório não é mais um linear de cadeiras e de mesa com computador para fazer as mesmas coisas do que em casa. Não. O escritório tem que ser um espaço de colaboração, um espaço de criatividade, um espaço de inovação, um espaço de estar conjuntos para mesmo adicionar aquela energia das equipas e ter mais impacto, ter mais efeito conjuntos quando estamos... Potenciar as equipas quando trabalham juntas e acima de tudo. E nós temos sentido isso na renovação do espaço que estamos a fazer, que é conseguir criar acima de tudo espaço de espaço de colaboração. Como o Oitain dizia, deixámos de estar a criar fábricas e passámos a ter espaço de colaboração e esperemos que temos um espaço novo, que estamos a criar para vocês e acredito que vai ser um sucesso, que é um novo conceito das vilas. E eu gostava que me explicasse um bocado qual é a sua visão para este espaço, porque eu acho que vai ser o futuro de escritórios, é termos um espaço completamente diferente, em que eu não lhe diria, não lhe chamaria um escritório, mas sim um clube. Sem dúvida. Os espaços que estamos a desenhar convosco são espaços... O conceito é de aluguer um espaço, um espaço para a sua equipa, para oito pessoas, doze pessoas, vinte pessoas, até trinta pessoas, mas de aluguer aquele espaço para uma manhã, para um dia inteiro, se calhar para uma semana, porque nós temos com a nossa equipa de fazer uma tarefa especial durante este momento. e depois as pessoas voltam para casa, ficam lá uma semana, duas semanas e voltam para um escritório, porque mais uma vez precisamos de reunir toda a gente, de ganhar aquela energia, de fazer as coisas conjuntas, essa colaboração e voltar mais uma vez em casa, porque podemos fazer depois outras tarefas, mais foca em casa. Então são mesmo estes espaços que estamos a criar convosco. E então eu estou super feliz do vosso acompanhamento, de como nós conseguimos desenhar as nossas aldeias, os villages, que simbolizam também a nossa diversidade e inclusão, porque temos aldeias de todos os continentes, temos doze aldeias, quatro da América, América do Norte, América do Sul, quatro da Europa e da África e quatro da Ásia e da Oceânia. E eu acho que isso é mesmo o simbolismo da nossa capacidade e da nossa diversidade, porque temos muitas nacionalidades em Natix e em Portugal. Temos muitas pessoas que cheguem do Brasil, cheguem da Índia, cheguem da África a trabalhar connosco e a oferecer serviço aos nossos colegas de Paris e do mundo inteiro. São recebidos, vão ser recebidos nestas vilas e por esta comunidade. Acima de tudo eu acho que o que Natix conseguiu fazer foi criar uma comunidade, uma comunidade que funcione e que este escritório é a sua base. E nessa comunidade existem várias abordagens e existem vários temas. E uma delas tem a ver com a diversidade e inclusão, tal como o Wellbeing. Eu gostava que o Etienne explicasse um bocadinho a preocupação que a Natixis tem em receber estas pessoas, mas ao mesmo tempo em torná-las parte de uma família, que eu acredito que é a família Natixis e que vejo pelo dia-a-dia quando visito os nossos escritórios, mas gostava que pudesse partilhar um bocadinho como é que tem corrido ou quais são os seus pensamentos sobre este tema, que eu acho que é o futuro, que é tornar as empresas numa família e não num sítio só para trabalhar. Claro. Estamos numa guerra dos talentos. A minha preocupação é ter os melhores talentos e talentos motivados a oferecer serviços para todos os nossos colegos no mundo inteiro. Isso é uma das minhas preocupações à máxima, mais alta. Para isso, temos primeiro de ter espaço que acompanha os nossos colaboradores a suceder, a ser performante. E então essa capacidade de, de vez em quando, de trabalhar em casa com todos os sistemas de informação, com as nossas capacidades digitais de trabalhar em casa, mas também de estar no escritório e de acompanhar os nossos colaboradores para dar todas essas capacidades de co-working, de criatividade, de inovação, da minha opinião, é atraente. Os colaboradores, quando chegam no escritório da Texas, querem mesmo ficar no escritório, gostam do nosso escritório. Tenho, aliás, algumas pessoas que gostam mais de trabalhar em casa, mas há muitas pessoas que trabalham todos os dias no escritório, porque gostam muito do nosso escritório e do ambiente que nós estamos a conseguir criar nos espaços que nós criamos convosco. Há muito mais o que nós estamos a fazer para tentar de atrair e de contentar os nossos talentos. Temos muitos clubes, temos muitas atividades fora do escritório para aprender, mas também para viver conjuntos e para ter experiência memorável conjuntos. Então temos um clube de surf, o que eu ia dizer. Temos clube de board game, eu sou um grande fã de board game. Temos clube de yoga e fazemos aulas de yoga todos os dias no escritório para as pessoas que querem e depois de um dia de trabalho, de vez em quando, precisamos de esticar as costas. E então faça muito bem. E então temos muito mais. Temos um clube de crochê, sabe? O de crochê. E muito mais, muito mais. E os nossos espaços conseguem mesmo oferecer isso aos nossos colaboradores. E eu tenho muito boas vibes, muitos boas ecos dos nossos colaboradores sobre o facto de que conseguimos criar aquela comunhão, aquela comunidade. Deixe-me dizer que se sente isso quando chegamos à Natixis, quando visitamos, se sente-se exatamente dessa comunidade que está e vê-se pelas pessoas e pelo espaço estar cheio. Nós, neste momento, como digo, estamos a pensar os novos espaços. A Tetris está a pensar e a JLL não pensa o espaço. E eu diria que a Natixis é uma das referências e queria agradecer por ter sido um dos nossos clientes que nos permitiu estudar. Eu acho que é um laboratório. Eu diria que os escritórios da Natixis neste momento são um laboratório e não os escritórios da Natixis mas sim uma experiência e que pelo que eu sinto está a correr muito bem e que acredito que vai continuar a correr muito bem. Mas muito graças a esta equipa fabulosa que vocês têm. Mas acima de tudo é esta capacidade de inovar. Porque quando nós começámos éramos apenas... É um escritório. Possível é de pessoas. Isso é nosso DNA. É nosso mesmo DNA. Eu acho que o nosso escritório, que é mesmo uma experimentação, como estás a dizer, é uma coisa única que estamos a fazer. As aldeias vão ser uma coisa mesmo única. E o sistema para aluguer durante um dia, durante dois dias para uma equipa de criar uma coisa e depois de ir para casa e de voltar lá uma semana depois é uma coisa única que estamos a tentar fazer. E todos os conceitos das nossas aldeias são mesmo lindíssimas, da minha opinião. Mas isso é o espírito da Natixis. É um espírito de experimentação. É um espírito de vamos fazer o extra mile para tentar de ver qual que será o impacto. E da minha opinião, ter impacto é o mais importante. Nós estamos lá para ter um impacto na nossa vida, nos nossos clientes, nos nossos... É isso. É isso. Nos nossos colaboradores também. E vocês têm um impacto nos nossos colaboradores. Muito obrigado para isso. Muito obrigado a nós. Tem sido um prazer fazer esta viagem. Espero continuar muito mais tempo. Para acabar a nossa entrevista, eu gostava de lhe fazer uma última pergunta. Qual é o futuro da Natixis em Portugal? E se... Acredito que vamos continuar a trabalhar com vocês, mas se tem, assim, algum ponto que gostasse de partilhar conosco e com estas pessoas. Estamos muito contentes, como eu estive a dizer. Vamos continuar a crescer e continuaremos a crescer, tanto que nós conseguimos oferecer os melhores serviços aos nossos clientes e aos nossos colegas do mundo inteiro. Para isso vamos precisar de mais espaço, de mais criatividade, escalar uma nova cidade, o que se verá. Mas, para isso tudo, eu conto claramente convosco a nossa colaboração para conseguir aquele desafio do século XXI e dos anos a seguir. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a eu, Etienne. Foi mais um JTL Podcast Café e muito obrigado.